Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Beleza? Bom, esse vídeo aqui é um complemento de um tutorial que eu já fiz ensinando a baixar o patch completo. E se você quer utilizar algumas dessas três narrações, você precisa ter esse patch completo, cara. Então, vai tá aparecendo um card aqui em cima, então se preferir, tem um link aqui na descrição, beleza? Do vídeo onde eu ensino vocês a baixarem, vocês vão lá, baixam aquele patch que eu tô ensinando. Vale muito a pena, porque além de licenciar muitos uniformes, todos os uniformes que estão genéricos, pra ser mais exato. Licencia os nomes dos jogadores brasileiros, adicionam 43 novos estádios, melhora os gráficos, entre muitas outras coisas. Então, vocês vão lá, baixam aquele patch e voltam aqui nesse vídeo. Porque aqui é praticamente, essas narrações foram um complemento daquele patch. Só que é um procedimento completamente diferente. Por isso que eu falei, se aquele vídeo bater 700 likes, eu traria aqui pra vocês. Vocês bateram aqui 2 mil likes, cara. Então, eu estou trazendo aqui o procedimento pra vocês estarem instalando. Bom, são três opções de narração. Tem a narração do Gustavo Villani, tem a narração do Luiz Roberto e a narração do Klebe Machado. Vocês vão estar escolhendo uma das três pra estarem substituindo pela do Milton Leite. Que vai por mim, galera. Essas três narrações, as três, com unanimidade, estão melhores do que a do Milton Leite, cara. Não estão robóticas porque foram capturadas da própria transmissão deles, cara. Então, realmente tá muito show de bola, mano. Eu estou utilizando a do Klebe Machado, que foi pra mim a que está com menos pontos vazios. Testar mesmo ainda do Villani, eu não consegui testar, galera. Mas eu vi alguns vídeos e está show de bola, beleza? O que vocês vão fazer? Vou estar disponibilizando o link na descrição pra vocês estarem entrando no Google Drive. Vocês vão lá, vai ser a opção de instalar a narração do Klebe Machado e a do Luiz Roberto. O Gustavo Villani já explico pra vocês. Vocês escolhem uma dessas duas. Se vocês não quiserem a do Villani, vocês escolhem uma dessas duas. Se você quiser a do Villani, não baixem ainda e fiquem de olho o que eu vou falar pra vocês. Se você quiser a do Villani, vocês entram aqui. Vocês fazem o download, tudo certinho, beleza? Eu fiz pelo Mega. Só que acabou que o link do Mega está indisponível atualmente. Não sei porquê, né, galera? Vocês vêm aqui e baixem pelo Google Drive. Assim que vocês estarem instalando, eu estava com a intenção inicial de utilizar do Luiz Roberto. Então eu instalei a do Luiz Roberto e eu não entendi porque já veio com as duas narrações presentes, cara. Mas tranquilo. Se vocês estarem instalando, vai aparecer isso daqui. Narrações.zip. Ou vai estar aparecendo só a do Luiz Roberto, só a do Klebe Machado. Ou as duas juntas. Mas o que vocês estarem instalando vão vir dessa forma. Vocês apertam com o botão direito e põem extrair aqui. Assim que acabar de extrair, vai carregar uma barra e vai aparecer uma nova pasta com o mesmo nome do arquivo que vocês instalaram. Vocês vão abrir essa pasta. O meu está com as duas narrações, beleza? A narração vai estar dessa forma. Com o Winrar novamente. Vocês apertam com o botão direito e extrair aqui. E vai aparecer a pasta com o mesmo nome do arquivo. No caso, do Luiz Roberto, vocês baixaram do Luiz Roberto, do Klebe Machado, se for a do Klebe Machado. Vocês vão abrir e vão ver que tem essa folhinha aqui escrito ED1. Não se preocupem porque essa folhinha está... É normal, galera. Não quer dizer que o arquivo está corrompido. Mas sim que pelo menos o meu computador não reconhece esse tipo de arquivo. ED1 está certinho, beleza? Bom, por que vocês precisam baixar o patch também? Porque lá no patch, lá no tutorial que eu fiz, lá no procedimento, vocês vão já instalar diretamente a narração do Gustavo Villani, galera. Que se vocês precisarem bem atenção lá na pasta que eu vou disponibilizar para vocês, vai vir esse arquivo dpfilelist.bin. Aí vocês já vão incluir lá, velho. Vocês já vão incluir lá a narração do Villani. Ou seja, lá naquele primeiro patch já teria que vir com a narração do Villani. Se vocês não conseguirem estar instalando a narração do Villani, eu vou disponibilizar esse segundo download aqui na narração do Villani.rar. Você precisa colocar a narração do Villani, independentemente de qual narrador você preferir usar. Beleza, você põe a narração do Villani. Se você quiser usar a Krabi Machado, por exemplo, você põe a do Villani e depois substitui pela do Krabi Machado. Bom, você se instala a do Villani, aperta com o botão direito, extrair aqui. E vai estar uma pasta aparecendo com o nome da narração do Villani e com dpfilelist.bin. Agora vocês pegam o seu pendrive que está com o patch tudo certinho e conectam no computador. E bora lá. Beleza, depois que vocês abrirem um Horizon, que é um arquivo, um programa muito necessário. Porque se você baixar o patch, você provavelmente terá esse programa, né, galera? Vocês vão ver e reconhecer o seu pendrive com tudo certinho que vocês instalaram, né, galera? Aqui, ó. Aqui, 2018, com todos os arquivos que vocês colocaram, tudo certinho, tudo ok. E vamos lá, mano. Se vocês já estiverem, se vocês já fizeram o procedimento lá, já estão com a narração do Villani, vocês já vão direto. Mas caso vocês não estejam, bora lá. Vamos ensinar pra vocês o que vocês têm que fazer. Injecta new file, área de trabalho, pega a pasta que vocês extraíram, que está escrito na narração do Villani. E abrem dpfilelist.bin. Abrir, vai carregar essa barra verde e depois que acabar, vocês vão ok. Se vocês já tiverem, vai pedir pra substituir, vocês substituem e pronto. Se você quiser usar do Villani, já está pronto, galera. Você simplesmente faz isso, conecta no computador e já vai estar com a narração do Villani ativa, beleza? Mas caso você queira usar o do Kleber Machado, do Luiz Roberto, vocês vão aqui novamente, já com a do Villani instalada. E vão aqui na narrações, dependente do que você instalou, vocês vão entrar na pasta. Luiz Roberto, por exemplo, vocês vão colocar esse ED1 aqui com esse papel. Independentemente se for do Kleber Machado também. Vocês colocam, abrir e vai carregar essa barra verde novamente. Se eu pedir pra você substituir, vocês substituem e dão um ok, galera. Beleza. O procedimento é só isso, pessoal. É, mano, é só isso. É muito, muito simples. Vocês podem conectar no seu videogame e vão perceber que já está ativo, já está com a narração, tudo funcionando, tudo ok, galera. Se tiver algum problema, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para estar respondendo. Qualquer coisa, vocês entram no canal do Smithpatch, que foi ele que ensinou lá. Provavelmente ele deve saber também outras coisas que eu não sei, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, porque amanhã sai provavelmente o vídeo do FIFA que vocês tanto estão me pedindo. Que é eu lá, testando, pra antiga geração mesmo. Então, se você que está em dúvida se vai comprar o FIFA 18 para a antiga geração, se inscreve no canal. Que amanhã, um dia depois de eu postar esse vídeo, vai sair as primeiras impressões do FIFA 18 na antiga geração. E também, se tudo der certo, eu trago uma série inteira de modo carreira na antiga geração, galera. Então, se inscreve aqui embaixo, que é o único canal que eu vejo trazendo um vídeo de antiga geração, galera. Sinceramente. Se inscreve aqui no canal. Também deixa o seu like pra me ajudar na divulgação desse vídeo. Eu fico por aqui, até a próxima e valeu.